Seleção Brasileira estreia nesta sexta-feira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Recebe a Bolívia em São Paulo. Jogo que reúne a seleção mais forte da região no momento contra a mais fraca. O Brasil abre a competição como grande favorito, tem os melhores jogadores, tem um conjunto bem estabelecido também. É uma comissão técnica que já trabalha junto com basicamente todos esses jogadores há um bom tempo contra uma seleção boliviana que tecnicamente é sim a mais fraca da região. Qual time o Tite vai mandar a campo para a partida contra a Bolívia? Há uma dúvida extremamente importante. Neymar, com dores na região lombar, não tem a escalação confirmada. Se ele não atuar, entra o Everton Ribeiro, jogador do Flamengo. Qual é o time então? No gol o Everton começa jogando, já que a seleção brasileira está sem o Alisson. Na lateral direita o Danilo, na lateral esquerda o Renan Lodge. Os dois zagueiros serão Marquinhos e Thiago Silva, reeditando a parceria de Paris Saint-Germain. Meio de campo com Casemiro, Coutinho e Douglas Luiz. Roberto Firmino é o atacante central. Pela direita o Everton, ex-realador do Grêmio, atacante do Benfica atualmente. E pela esquerda, mais provavelmente, Everton Ribeiro com Neymar ficando de fora dessa estreia do Brasil nas eliminatórias. Taticamente, muito tem se comentado em relação ao 4-2-3-1, mas não é essa a ideia da comissão técnica. E eu conversei com algumas pessoas da comissão técnica da seleção brasileira. A ideia é um 4-3-3 com a bola. Com Douglas Luiz, treinador do Aston Villa, ex-Vasco da Gama, que foi levado para a Europa pelo Manchester City, atuando ao lado do Coutinho. Claro que, quando o Brasil atacar, pressionar os adversários, Coutinho vai ter muita liberdade ofensiva também. Mas o posicionamento inicial, a base tática com a bola é um 4-3-3, que vai se modificando à medida que o Brasil avança suas peças também. Os atletas têm muita liberdade de movimentação com o Tite. Sem a bola, a ideia da comissão técnica, que foi trabalhada nesses dias em Teresópolis e agora com o Brasil já em São Paulo, é um 4-4-2. Com o Douglas fechando o lado esquerdo. Então, a movimentação que vai acontecer sem a bola, você tem a primeira linha de marcação com os dois laterais e os dois zagueiros. A segunda linha vai ter o Douglas aberto pelo lado esquerdo, com o Casemiro, Coutinho e o Everton pelo lado direito. O Everton Ribeiro sobrando mais à frente com o Roberto Firmino. Na movimentação ofensiva, é importante destacar essa questão dos atacantes de lado. Everton, destro, aberto pela direita. Everton Ribeiro, canhoto, aberto pela esquerda. Vão dar amplitude, abrir o campo, dar opção de ataque pelos lados junto com os laterais. Sendo que, pelas características do Everton Ribeiro, ele vai flutuar um pouco mais por dentro, vai trabalhar um pouco mais por dentro também, abrindo o corredor para a passagem do Renan Lodi. O Danilo, pelo lado direito, tem características mais defensivas do que o Renan. O Danilo é muito mais um zagueiro do que um lateral, enquanto o Renan Lodi é um jogador mais atacante do que defensivo. Ele ataca melhor do que defende, mas evoluiu demais esse quesito também defensivo, trabalhando com o Diego Simeone no Atlético de Madrid. Então, com a bola, a ideia do Tite, a ideia da comissão técnica é de uma movimentação constante, com o Coutinho tendo bastante liberdade por dentro, Douglas Luiz também vai aparecer mais à frente, o Casemiro sendo pilar defensivo, fazendo a saída de bola em três com os dois zagueiros, com o Marquinhos e com o Thiago Silva. Na saída de bola, na transição da defesa para o ataque, os dois laterais bem abertos também, dando a opção de passe. E quando o Brasil pressionar o seu adversário, pressionar a seleção boliviana, a gente vai ver constantemente o Everton flutuando por dentro, trabalhando na faixa central do campo, mas também fazendo a jogada de lado com o pé esquerdo, assim como o Everton pelo lado direito. E o Roberto Firmino abrindo espaço na grande área para as diagonais dos atacantes. Se o Neymar jogar, se o Neymar entrar na partida, o que muda? O Neymar é mais um atacante menos um meia. Por mais que nesses últimos tempos no Paris Saint-Germain, ele tenha desenvolvido demais a habilidade de criação, do passe, da assistência. Mas com o Neymar e Everton, o Brasil ganha diagonais mais fortes com o Roberto Firmino saindo da grande área e trabalhando mais próximo até do Felipe Coutinho na armação de jogo. São características diferentes de Neymar e Roberto Firmino, mas de qualquer modo, um padrão tático já trabalhado nesses últimos dias pela seleção brasileira, que abre então as eliminatórias contra a Bolívia com total favoritismo. E o Brasil precisa começar naturalmente em casa com uma vitória, uma boa vitória sobre a seleção boliviana.